É conversa a ribeira, é das águas de março É o fim da transeira, é o estrepo, é o chão É a má estradeira, passarinho na mão É a grande atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho Cheia, maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira E do corpo sobre a areia Lua cheia, bronzeia Sua pele toqueza Sua boca pequena Seu cantar de princesa, deusa Lento, pescador em silêncio Faz a Deus juramento Pés descalço no cimento A mão rete e afejo Ao chamado do vento No seu passo sedento Rumo ao mar, seu sustento O vento Mare, 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 mare Cheia Maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Dentro corpo sobre a areia Sua cheia bronzeia Sua pele torquesa Sua boca pequena Seu cantar de princesa, deusa Leito, pescador sem silêncio Faz adeus juramento Pés descalços no cimento Arpa um rede e abeijo Ao chamado do vento Do seu passo sedento Ao mar seu sustento peito Mare, 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 jeia Mare, 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 jeia Mare, 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 M Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.